Lá em Porto Alegre, na noite de hoje, vai enfrentar o Internacional e pode até conquistar o título já nessa rodada, mesmo ainda restando um jogo para terminar o campeonato. O torcedor acabou de comemorar ainda o outro. Pois é, tem jogo que inclusive o torcedor é embriagado ainda, né? Tudo que bebeu depois da taça lá em Buenos Aires, os caras ainda estão meio deitadão lá de barriga cheia. O fígado pode ser um grande efeito colateral dessa sequência. Efeito único, inédito, não tem como culpar, né? Que dó do fígado dos botafoguenses. E o Rafael De Ange, ele chega com outras informações para a gente. Fala, Rafa. Fala, pessoal. Um abraço a todos. O Botafogo desembarcou na noite dessa terça-feira aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, onde vai enfrentar na quarta-feira o Internacional no Beira Rio, às 9h30 da noite, e pode ser campeão com uma rodada de antecedência. Para isso, precisa pontuar mais do que o Palmeiras, que joga no mesmo horário contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Por exemplo, se o Palmeiras perder do Cruzeiro, basta que o Botafogo empate aqui no Rio Grande do Sul para se tornar campeão brasileiro. Se o Palmeiras empatar em Minas Gerais, aí o Botafogo precisa de uma vitória contra o Internacional. Se as duas equipes vencerem, o título será decidido na última rodada. No próximo domingo, o Botafogo vai enfrentar no próximo domingo o São Paulo em casa e o Palmeiras enfrenta o Fluminense na casa deles, na capital paulista. O desembarque aqui foi com um movimento bastante grande de torcedores do Botafogo. Cerca de 50, 60 torcedores do Botafogo estiveram aqui para saudar os atletas, para pegar autógrafo, para tirar foto com muitos atletas também. Destaque especial para muitos gritos para o John, goleiro do Botafogo, que inclusive está suspenso, não joga amanhã. O Gatito será o titular nesse jogo e também para o Luiz Henrique, que foi eleito o melhor jogador da final e da competição. Ele também recebeu muito carinho dos torcedores e a gente conversou com alguns desses atletas. Outro desfalque do jogo, é bom lembrar, é o Bastos. O Bastos está se recuperando de uma lesão muscular e provavelmente a zaga será formada novamente por Adrielson e Alexander Barbosa. A gente conversou com alguns atletas do Botafogo sobre essa chegada aqui em Porto Alegre. O torcedor sempre vem ajudando a gente em todos os jogos, então a gente fica muito contente. A torcida é a nossa inspiração para estar dentro de campo, para lutar pela equipe, pela torcida, então a gente se sente muito feliz quando recebe esse apoio deles. Vamos amanhã sempre, com o Dragulho, para fazer o nosso jogo. Estamos a ultrapassar um dos melhores momentos. Agora vamos focar no jogo da manhã e dar uma resposta positiva. Lembrando que o jogo amanhã é às 9h30 da noite, internacional, e Botafogo direto do Beira Rio. Um abraço a todos. Valeu, Rafa. Logo depois desse jogo tem o quê, Mansu? Troca de passes. Troca de passes. É isso aí. Estaremos aqui para fazer toda a repercussão de Inter e Botafogo que se enfrentam no Beira Rio, em Porto Alegre. Vamos colocar aqui na tela para vocês a provável escalação do Botafogo. O campeão da Libertadores 2024 vai assim para o jogo em Porto Alegre. Olha só, Gatito no gol, porque o John está suspenso, está fora. Vitinho, Adrielson, porque o Bastos ainda não se recuperou da lesão. Vitinho, Adrielson na zaga, Barbosa e Alex Telles na lateral esquerda. Gregory e Marlon Freitas nos volantes. Luiz Henrique, Almada, Igor Jesus e Savarino. Ou seja, cavalaria toda ela. Lógico que quem está mais inteiro desse time é o Gregory, né? É verdade. Se poupou da final da Libertadores, né? E está inteirão, tanque cheio para esse jogo contra o Inter Nacional. Deixa eu colocar o campinho do Inter aqui para a gente já aproveitar e falar sobre os dois. O Inter com essa escalação, provavelmente. Roger Machado com Rocher no gol, Bruno Gomes, Jorge, Vitão e Bernabéi, Fernando, Romulo, Bruno Henrique, Tabata, Alain Patrick e Wesley, Borré. O time que perdeu para o Flamengo, mas encaixou nessa reta final, perdeu uma invencibilidade longa, né? Ele fez um primeiro tempo em que ele foi muito envolvido, depois ele se recupera um pouco do jogo. Deu até a impressão de que ia matar o jogo, né? O jogo ficou em risco para o Flamengo ali na segunda parte. Mas foi um ótimo jogo de futebol que a gente viu no Maracanã. Os dois Flamengo e o Inter foram ótimos jogos, né? É verdade. Nessa reta final de campeonato. E esse deve ser excelente. Deve ser um ótimo jogo. O Inter vem tentar atrapalhar os planos do Botafogo de ser campeão brasileiro. O Inter com a derrota para o Flamengo já perdeu qualquer chance que tinha de conquistar o título. Mas vem para se manter lá na frente. E se despedir do seu torcedor na temporada. Isso. E tem a questão financeira sempre, né? Cada lugar que você tem, sei lá, 2, 3, 4 milhões a mais na premiação. Exatamente. Fora que é terminar bem para iniciar 2025 em alta também, né? O Astral do Inter nesse final de ano foi bom. Sim. Então, ele vai tentar manter essas boas sensações na despedida com a torcida. É, lógico. Provavelmente com o estádio bastante cheio, o Berahil bastante cheio. É aí. No jogo contra o candidato a título. Assim, tudo que acontecer com o Botafogo nesse jogo, assim, é difícil prever, né? Como é que vai ser a entrada, especialmente a entrada do Botafogo no jogo, né? Se for um time, eventualmente, um pouco menos concentrado. É humanos. Tudo são reações humanas. São seres humanos que estão ali. A final foi de uma descarga emocional fortíssima, né? Inclusive, um desgaste físico. 101 minutos com o jogador ali. Não tem como quantificar. Só dá para saber que é muito. É isso. A questão dessa carga emocional, desse primeiro título de Libertadores, para sair dessa fila. O que, de repente, anima, eu acho que até o cérebro do ser humano qualquer, é esse o objetivo de ser campeão de novo. Isso mantém você em estado de alerta mesmo, com todas as festas justas que eles fizeram, tinham que fazer mesmo. Mas é um jogo que... Não tinha como chegar para o jogador e dizer não comemora, né? Não tem como. Ou dizer para o torcedor, a gente não vai ter nenhum contato com a torcida. Não tem como. Mas, ao mesmo tempo, esse resultado do final de semana, serviu para tirar muito da pressão sobre esses jogadores. Porque, vamos supor que o Botafogo não consiga conquistar o título do campeonato brasileiro. Eles já são heróis. Claro. Não vai haver, por exemplo, uma decepção, não vai ter pipoqueiro sendo gritado nas arquibancadas. Como poderia acontecer se o Botafogo tivesse perdido o título para o Atlético e viesse a perder também o título do campeonato brasileiro, poderia haver uma reação das arquibancadas chamando esses caras de pipoqueiros e tudo mais. E por esse lado... E isso já não vai acontecer. Eles já são heróis. Eles já estão na galeria dos ídolos do Botafogo. E por esse lado, eles vão jogar naturalmente bem, querendo vencer. Mas muito mais leves. É isso. Já não tem essa carga realmente. Essa leveza, eu acho que... Eu acho que o jogo muito provavelmente vai passar pelo lado técnico e tático do que é o time do Botafogo e do que é o bom time do Inter nesse momento. E a gente provavelmente vai ter um grande jogo. É isso. É isso. E o Botafogo... Não tem os dois times leves, né? Porque o Inter que já está confirmado na Libertadores. O Inter já também não tem nenhuma responsabilidade mais no campeonato, em termos de resultado, Já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Não há risco. A gente pode até ter um jogo aberto, né? Interessantíssimo. Imagino que será. Porque são dois times que gostam da bola. De atacar, né? Dois times que buscam sempre o ataque. Não tem medo de ir atrás de ganhar o jogo, vamos dizer, né? É isso. Então, acho que vai ser um grande jogo lá no Beira-Rio. Não dá para o torcedor do Inter não lotar o estádio, né? Vai lotar. Para ver o Inter em belíssima fase, né? Que vinha numa grande sequência invicta. Perdeu para o Flamengo, é verdade. Mas no jogo que poderia ter tido resultado melhor. Fez um ótimo jogo contra o Flamengo. Especialmente no segundo tempo. E o Botafogo, que é o campeão da Libertadores. Um time que está agradabilíssimo de se ver jogar. Então, é um grande encontro em Porto Alegre, que merece um Beira-Rio absolutamente lotado. Olha só. Com ingressos quase esgotados, informava a imprensa gaúcha hoje. É, não poderia ser diferente. Olha, a gente tem também aqui, ainda falando sobre o Botafogo, a tabela do Botafogo, que ela não se encerra ao final do Campeonato Brasileiro. Qualquer que seja o resultado do Botafogo, com o título ou com o vice-campeonato, o Botafogo não para no dia 8 de dezembro. Pode ter cinco jogos no ano ainda. Exatamente. O torcedor quer isso, né? A gente vai mostrar a tabela do Botafogo na Copa Intercontinental, lá no Catar. O Botafogo joga no dia 11. Está aí, olha. Esse é o chaveamento, né? No dia 11, o Botafogo joga contra o Pachuca, do México. No dia 8, terá jogado contra o São Paulo. Exatamente. Três dias depois, né? Por isso que seria uma maravilha o Botafogo ser campeão nessa rodada, obviamente. Mas mesmo assim... Podendo descansar todo mundo na última rodada. Descansar, mas a viagem é muito próxima, né? Porque é uma viagem de 15 horas, né? Direto. Pois é. Se o Botafogo venceu o Pachuca, faz a semifinal contra o Awali do Egito no dia 14. Três dias depois também. É uma maratona. E a final é no dia 18, né? Se passar pelo Awali do Egito, o Botafogo jogará contra o todo poderoso Real Madrid. E que lá não anda tão poderoso assim, né? Nesse momento da temporada. Mas é o Real Madrid. O Botafogo sonhando em fazer essa decisão da Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, contra o Real Madrid. E dá pra sonhar, né? Porque com a fase vivida pelo Botafogo, o Botafogo entra contra a Pachuca e contra a Awali como favorito. Vai chegar o momento dessa caminhada que aí sim as pernas vão ser um problema, né? É possível, né? Especialmente se o Botafogo precisar da última rodada pra ser campeão brasileiro. De novo, vai ser um jogo emocionalmente exigente, fisicamente exigente pra você viajar. E aí não vai ter, por exemplo, como puxar esse jogo pra sábado, porque a rodada tem que acontecer toda ela simultânea por regulamento no domingo. Aí você vai viajar na noite de domingo, na melhor das hipóteses. E nós estamos falando de um fuso horário que hoje é de seis, sete horas. De seis horas pra frente. O ideal pro Botafogo é que ele consiga, de repente, matar a conquista nesse final de semana, que o Palmeiras não consiga vencer. Nesse meio de semana. É nesse meio de semana. É que não depende só dele, né? Isso. Mas se o Palmeiras, de repente, não consegue vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, e o Botafogo consegue, sim, vencer o seu jogo contra o Internacional, ele pode até antecipar a viagem, coloca uma molecada pra jogar no último jogo, embora seja, talvez, um jogo de festa, né, de comemoração. Mas acho que o torcedor compreende, né? Mas acho que o torcedor vai compreender. Coloca uma molecada pra jogar, antecipa essa viagem pro Catar, né? Pra conseguir descansar e se preparar melhor pro Pachuca, enfim. Enfim, mas é o que tem e vai ter que ser debaixo de superação de novo. Mas se o Botafogo ganha o campeonato na quarta, nada impede, e acha até que a CBF já se mobiliza pra isso, pro jogo ser no sábado. É, aí ajuda um pouquinho, né? Ajudaria muito. É, porque o São Paulo também já tem sua situação definida, né? E aí você nem precisa colocar os jogadores em campo, você faz a festa do Newton Santos, você leva os jogadores ao campo, você faz uma celebração, outros jogadores atuam na partida. A situação do São Paulo também já é uma situação resolvida no brasileiro, você não cria um impacto dentro do campeonato, na questão competitiva do campeonato, tá tudo preservado e viaja antes. A questão é que tem ingressos esgotados a este jogo, né? Botafogo e São Paulo já tem ingressos esgotados, mas antecipa um dia, o pessoal falta no trabalho e já era, né? Mas é importante assim, hoje eles já estão fora esse tempo todo e vai ser assim até o dia 18, então esses atletas já não fazem nem qualquer tipo de programação que seja, eu vou num restaurante com a família, eu vou num shopping, não, é resguardo total pra poder se recuperar bem pra cada pedrada que vem importante pra frente. É por aí. E ainda falando sobre esses torneios internacionais, né, que o Botafogo vai participar, foram divulgados os potes pro sorteio do Mundialzão de Clubes da FIFA, que vai acontecer lá em junho do ano que vem, um mês de competição. Aí não ficou bom pro Botafogo, não. Como é que é? Aí não ficou bom pro Botafogo. Isso não, porque é uma questão de ranking, né? Mas assim... Então assim, só pra mostrar, são quatro brasileiros em disputa, três desses quatro brasileiros estão no pote 1, né? Então Fluminense, Palmeiras e Flamengo estão no pote 1, que teoricamente é o pote em que estão os mais bem ranqueados também do futebol europeu. Então, os times que estão no pote 1 são Bayern de Munique, Fluminense, Palmeiras, Real Madrid, Flamengo, Manchester City, Paris Saint-Germain e River Plate da Argentina. Ah, mas por que que o River tá aí? Também por uma questão de ranking da Comebol. Então o River está à frente do Botafogo neste ranking. E está à frente também do Boca Juniors neste ranking. Vocês vão ver que o Boca tá no bote 3. De repente não deveria, mas está. Exatamente. Mas esse é o pote 1. O pote 2 tem Atlético de Madrid, Benfica, Inter de Milão, Porto, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus e RB Salzburg, da Áustria. Então todos os europeus aí estão no pote 2, né? Os outros europeus. No pote 3 tem Al-Ali, do Egito, Boca Juniors, o Leão do México, o Usain, da Coreia do Sul, o Al-Ilau, time do Neymar, da Arábia Saudita, o Botafogo, o Monte Rei do México e o Idade Casablanca, do Marrocos. No pote 4 tem o Hawaim, dos Emirados Árabes, o Sperrans, da Tunísia, Mamelody Sundowns, da África do Sul, Seattle Sounders, dos Estados Unidos, Auckland City, da Nova Zelândia, o Inter Miami, o time do Messi, dos Estados Unidos, o Pachuca, do México e o Ural, a Red Diamonds, do Japão. Como é que funciona esse sorteio? Serão oito grupos, cada um desses grupos com quatro times. Então é um time do pote 1, um time do pote 2, um time do pote 3 e um time do pote 4. Só para fazer um exercício, os brasileiros não podem estar no mesmo grupo, tá? Por exemplo, o Botafogo não pode jogar no mesmo grupo do Fluminense, do Flamengo ou do Palmeiras, na primeira fase. Então ele certamente vai jogar contra River Plate, Manchester City, Real Madrid ou Bayern de Munique. Então o Botafogo não enfrentará um dos brasileiros na primeira fase. É um sorteio direcionado. Então pode haver, por exemplo, um grupo, se fosse um grupo da morte aqui do Botafogo, pode ter, por exemplo, o Manchester City, o Chelsea... Não, não pode porque são dois ingleses, né? Isso. É, Manchester City, é um... Italiano? Uma Juventus, Botafogo e o Inter Miami, o time do Messi, por exemplo. Seria um grupo da morte, certo? Isso. Esse seria um grupo mais difícil. Ou pode pegar um grupo um pouco menos difícil, que seria o River Plate, um Salzburg, o Botafogo e um Melody Sundowns da África do Sul. Essa é uma possibilidade tranquila. Bayern, Manchester, Real Madrid e Paris Saint-Germain só podem enfrentar Inter, Juventus, Porto e Salzburg. Exatamente por causa de não poder ter times do mesmo país na primeira fase, certo? Isso. É isso aí. Então é um sorteio direcionado, como acontece em outras competições também. Então é... Vai ser divertido isso aí. Eu acho que vocês não entenderam nada, mas é só ficar ligado e rezar. Você entendeu? Eu não. Mas tá bom. Não, porque o exercício ele vai além, né? Não é que ele entendeu. A regra dá pra se entender. É que você tem, lógico, essas variações. É que você pode pegar alguns dos times, só não do mesmo país, mas é só... É isso. Por exemplo, River e Boca não podem estar no mesmo grupo. Tem uma outra diferença, né? Os clubes europeus que estão no pote 1 só podem enfrentar... O time do pote 2, que vai enfrentá-los, porque vai precisar ter mais de um europeu no grupo, são só os quatro desse Atlético de Madrid, Benfica, Inter de Milão e Porto. Porque são os quatro de ranking abaixo. Aqui, o Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus e Salzburg vão para os grupos dos quatro times da Comebol do pote 1. Tem essa diferença também. Bem lembrado. Então, vai ser divertido de assistir. Acho que torcedores de Palmeiras, Clamengo, Fluminense e Botafogo estarão assim. Isso está confirmado, né? Não vai acontecer mesmo? Olha, acho que vai. Acho que agora não tem mais como adiar o torneio. E teve esse risco, né? Os potes estão aí. Uma coisa que eu achei só em... Na teoria incoerente, que acabou sendo prejudicial ao Botafogo, é que quando, por exemplo, se determinou que, nesse ciclo, além dos quatro campeões, tanto da Champions, quanto da Libertadores, quanto das outras competições continentais, o complemento seria por ranking, se determinou que esse ranking não poderia repetir um país que já tivesse tido um campeão continental. Ou seja, se privilegiou o título por cima do ranking. Só que o Botafogo... Só que no caso da definição dos potes, não se privilegiou o ranking por cima do título. E um campeão atual, campeão continental, que foi o Botafogo, acabou ficando no pote 3, obrigado a enfrentar dois europeus no mesmo grupo. O mais correto seria o Botafogo estar como campeão no pote 1 e o River Plate não está. No pote 3. É verdade. É isso aí. O Marcito, aqui na hashtag troca de pós, disse que no Mundial Zone, os times da mesma confederação não podem estar no mesmo grupo. Então o River Plate não pode estar no Botafogo? Não, Comebol não pode. Só pode ter do mesmo confederação continental os europeus por uma absoluta falta de possibilidade matemática. Mas River e Botafogo não podem estar no mesmo grupo? Não, não. Por isso que o Botafogo, obrigatoriamente, terá dois europeus no grupo dele. Ah, então o Marcito está certo aqui. Valeu, Marcito, pela mensagem aqui na hashtag troca de pás. O programa está corrido, não está dando para ler a...